Esse filme, Se Beber Não Case, é muito bom, não é, professor? Sim, Will, é bem legal. Por favor, professor, qual o nome desse filme em inglês? The Hangover. Mas The Hangover significa a saca. Não tem nada a ver, isso é nonsense. Ah, sim, eu sei. Você conhece mais filmes com traduzidas loucas em português? Sim, Will, eu faço. Oh, por favor, vamos fazer um vídeo sobre isso. Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Por acaso você já assistiu aos filmes Mandíbulas e O Apartamento de Joey? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, professor de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal, Júnior Silveira. E hoje nós vamos falar sobre cinco títulos de filmes em inglês que foram traduzidos para o português de uma forma meio estranha, uma forma meio... meio cabulosa. Por que será que isso acontece, hein? Por que será que isso acontece? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Vamos dizer que a parte 1 foi com a Carol, do Inglês da Carol. Você pode clicar aqui na descrição ou aqui no card, eu nunca sei, para assistir. Beleza? Vamos dizer que essa aqui é a parte 2. Muitos títulos de filmes são traduzidos para o português de uma forma meio que nada a ver. Isso acontece por várias razões. Algumas delas é porque se você for traduzir fielmente o título do inglês para o português, não vai fazer sentido para a nossa cultura, para a nossa língua. E também o filme não vai ficar tão comercial assim, né? O nome do filme não vai chamar tanta atenção do brasileiro ou, enfim, de outro país que está tendo o título traduzido, né? Então é por isso que eles fazem essas traduções. Não é porque, tipo, ah, o bagulho é tosco e tudo mais... É, às vezes fica tosco mesmo. Mas muitas vezes isso acontece para ficar mais comercial e para o país que está recebendo o vídeo... o vídeo não, o filme... Ficar mais interessado, gerar mais engajamento e tudo mais, vendas. É business, né? Business, business. No outro vídeo eu falei que The Hangover significa a ressaca e foi traduzido como Se beber, não case. É... O filme estrelado por Macaulay Culkin, que é o... Esqueceram de mim? Eu esqueci o que eu ia falar. Esqueceram de mim? No inglês tem o nome de Home Alone. Home Alone, que significa sozinho em casa. Ótimo. E o filme Divertidamente, no título original, é Inside Out, que é de dentro para fora, né? Entendeu? Tudo isso eu falo no meu vídeo parte 1. O primeiro filme que eu quero trazer aqui para vocês hoje, ele no título original em inglês, se chama Jaws. Jaws. Você sabe que raio de filme é esse? Você sabe? Traduzindo essa palavra, ela significa mandíbulas. Certo? No português, o filme se chama... Se chama... Tubarão. Tubarão em inglês é Shark. Certo? Shark. Mas Jaws, mandíbulas para tubarão, eu acho que não ia ficar bem, né? Um filme aqui no português... Vamos assistir hoje mandíbulas? Ah, esse é um filme muito legal. Ah, é tipo um Masterchef, né? Então, é claro, vamos combinar que fica mais comercial, né? Fica mais, ó, imponente, você chama o filme de tubarão, não é? Ó, tubarão, meu Deus. Tubarão. Segundo filme é Joe's Apartment. Joe's Apartment. Você sabe que raio que filme é esse? Como que ele foi traduzido aqui no português? Joe's Apartment significa o apartamento de Joe, né? Do brother, do Joe. E acredite se quiser, este filme foi traduzido como Joe e as Baratas. É, mas isso tem um sentido, porque o que tem mais no filme? O que aparece muito no filme? Baratas. Cockroach, né? Cockroach é barata. Ah, agora eu entendi! Vocês já viram a barata de Orlando? Coisa feia. Põe aqui, Flash, olha a barata de Orlando, ó. Cockroach. Repeat. Cockroach. Cockroach. Difícil, né? Não sei se é mais difícil de pronunciar, Cockroach, ou se é mais difícil matar uma barata quando ela tá voando, né? Não sei o que é mais difícil. O terceiro filme em inglês, ele se chama My Girl. My Girl, que é literalmente Minha Garota, certo? Em português, ele foi traduzido como... Meu Primeiro Amor, olha só, tudo a ver com o título, né? O filme faz jus à tradução, né? Porque tem toda aquela história, o cara ali, o primeiro amor deles, né? E tudo mais. Então, pegaram a ideia do filme e jogaram pro título no português, né? Fica mais comercial. Eu falar, meu primeiro amor do que Minha Garota, né? Então, é. Have you ever kissed anyone? No. Agora essa eu quero ver, eu quero ver você acertar, meu querido Lenin. O título deste filme em inglês, eu até esqueci aqui, ó. The Green Mile. The Green Mile. Ou seja, a Milha Verde. Milha, de Milha, né? Não a esposa do Milho. Carlos Alberto, que piada, hein? Em português, este filme se chama A Espera de um Milagre. Olha, a espera de um milagre. A Milha Verde. É a espera de um milagre. I've never watched this movie. Have you? John Calfe is a man-ruid. I don't think he did it at all. Take my hand, both. You see for yourself. You're talking about it as a miracle? I did not see God putting a gift like that in the hands of a man. E o quinto filme em inglês, ele se chama The Sound of Music. The Sound of Music. Ou seja, o som da música. O som da música. Que filme seria esse? Seria um filme de Beethoven? Chopin? Ou um pianista? Ou um musical da Broadway? Que filme será esse? Este filme, em português, ele é o... A Noviça Rebelde. What? Noviça Rebelde, o som da música. Por quê? I have never watched The Sound of Music, so I don't know the idea of the movie. Have you ever watched this movie before? Quais desses filmes vocês já assistiram? Coloca aqui embaixo nos comentários, mas coloca assim, ó. I have already watched. E aí vocês colocam o nome do filme em inglês, tá bom? Na hora que você colocar I have already watched, quer dizer que vocês estão dizendo eu já assisti e aí o nome do filme, tá bom? Aí você usa essa estrutura. I have already watched. Ok? Ou você pode abrir a I've already watched. Fica bonitinho, hein? Todo mundo aqui nos comentários escrevendo em inglês, colocando o filme que vocês já assistiram. Agora, caso vocês não tenham assistido alguns filmes, é só você colocar na negativa. I haven't watched. E aí você coloca o nome do filme. E no final coloca yet. I haven't watched The Sound of Green yet, for example. Ok? Isso significa eu ainda não assisti tal filme, tal movie. Right? Todo mundo aqui nos comentários, let's interact. Essa é a homework de vocês, hein, meus queridos lêneros. Deixa um like nesse vídeo pra ficar feliz. E também não se esquece de se inscrever nesse canal acionando ele. O Delzinho. Porque ele é quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Não se esqueça também de me seguir em todas as redes sociais. Lá no Instagram, Facebook, Junior Silveira Oficial. Faça lá no meu Instagram. A Paul Time. Falta até a voz. Paul Time. Tem um quadro novo lá. Are you listening? Onde você pode treinar o seu listening em inglês lá no Stories. Além, é claro, do Junior Help Me. Onde você pode fazer perguntas em inglês pra mim. E é um dos melhores stories de inglês deste Brasil. Com certeza lá no Instagram pra você aprender. Parem a minha que você brilha que aqui a qualidade é garantida. So that's it for today, learners. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Pá. E agora eu vou lá porque eu tenho que assistir outro filme com o Will. O cara tá me esperando. Calma aí, Will. Calma aí, já vou. Já vou. Wendy. Wendy. Sá. Você tá aparecendo na filmagem. O filme estrelado por Macaulay Culkin, que é o... Caramba, eu esqueci meu do filme. O que que eu fiz?